Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Você já comeu buraco quente? Deixe aqui embaixo o seu comentário Eu já posso te garantir que é muito gostoso Mas antes de começar a preparar esse prato Eu quero te pedir para que você curte, comente, compartilha E é claro se ainda não for inscrito se inscreva no canal Não esquece de ativar o sininho Vamos crescer esse canal gente E vamos aí ao final Gente é muito simples e maravilhoso esse prato Vou começar aqui acendendo o fogão Vou colocar um fiozinho de azeite Pode ser de óleo Aí aqui eu peguei a metade de uma linguiça calabresa E piquei ela bem pequenininha Era uma linguiça pequena Eu vou começar aqui ó Dando uma douradinha nessa linguiça Olha se você quiser pode substituir essa linguiça calabresa Por bacon que também fica uma delícia Olha aqui eu vou colocar dois dentes de alho Alho bem trituradinho Dá uma mexidinha Vou colocar também uma cebola pequena Bem picadinha Olha aqui vai misturar bem Vou esperar dar uma refogada aqui nesses temperos Agora eu venho ó com meio quilo de carne moída Eu tô usando a 100 Mas pode ser aí a carne da sua preferência Aqui gente eu vou esperar essa carne refogada Ela vai soltar aqui uma água Ela vai ficar no fogo alto Vou esperar a água Aquela própria solta uma água Eu vou esperar essa água secar Tá certo? E eu vou tá usando aqui A panela tampada Olha gente a carne já tá bem sequinha E agora eu vou acrescentar aqui Dois tomates Bem picadinho Tô usando o tomate com a sementinha tá? Mas se quiser pode retirar Vou colocar também uma pitadinha de sal Um pouquinho Vou colocar mais um pouquinho No final eu vou ver como é que tá de sal Uma pitadinha de orégano Uma pitadinha de colorau Não gosto de deixar a carne assim branca Ou eu coloco colorau ou açafrão Lembrando também que os temperos são a gosto Aí você vai colocar aí o que tiver em casa Uma pimentinha do reino Um tempero baiano Fica bom também Fica uma delícia Aqui gente eu vou colocar Meio copo de água Olha meio copo de água 100 ml E eu vou esperar Essa carne cozinhar Vou fechar de novo aqui E vou esperar essa carne dar uma cozida Vocês não reparam não que a tampinha tá quebrada Gente aqui é tudo simples viu Se Deus quiser em breve eu tô comprando umas panelas novas Depois da carne bem macia Bem cozidinha Vou experimentar aqui Pra ver como é que tá de sal Hummm Maravilhoso E é claro Que eu vou finalizar Com nada mais nada menos Do que cheiro verde Eu adoro Eu cheiro verde a gosto Tá No meu eu gosto de misturar Salsa com coentro E a cebolinha Eu misturo tudo E já deixo já No freezer Aqui ó Dou uma misturadinha Já vou desligar o fogo E tem gente que coloca também Aquele molho de tomate Sabe Nessa receita Se quiser Você pode acrescentar aí Meio sachê Daquele molhinho de tomate Fica Como preferível Fica uma delícia Gente As vezes eu faço com molho de tomate As vezes eu faço sem Você pode colocar pimentão Pode colocar O que você quiser E tiver em casa A azeitona Também fica bom Olha aí ó Como fica Uma delícia O cheirinho gente Tá maravilhoso Tá muito bom mesmo Eu faço As vezes ele com molho E faço também sem molho Porque pra mim As duas maneiras Fica top demais Gente Eu vou deixar anotada Na descrição desse vídeo A lista desses ingredientes Que eu usei nessa receita Tá bom E agora Com a carne prontinha Você vai pegar aí Pão francês Pão de água e sal Depende aí O lugar que você mora Tem um nome diferente Você vai retirar Essa parte E vai rechear Com a carne Eu não gosto De cortar ele No meio Porque depois Ele fechadinho Assim Ele derrama Tudo por aqui Se você cortar Ele no meio Então eu gosto Só de tirar Essa parte E aqui ó Fica esse fundinho Assim Que não derrama Tem gente Que gosta De retirar O miolo Do pão Já eu Não retiro Hum Olha aí E esse vai ser O meu jantar De hoje Olha que gostoso Bem recheado Fica maravilhoso Você gostou? Espero muito Que você tenha gostado Se você gostou Compartilhe esse vídeo E deixa também O seu like Que me ajuda Muito Muito mesmo E eu vou ficando Por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Que o senhor Te abençoe Te guarde Te livre De todo mal Um beijo Carinhoso E até o próximo vídeo Tchau